Muito bem, vamos falar daqui a pouco sobre o esporte, sobre o futebol local. Tem notícias do americano, do Goitacais, o Roxinho também, mas a gente tem que puxar também a brasa para a sardinha da gente, né? Pois é, para o nosso lado. Veja o netão meu aí, o Luan de Nelly Almeida, medalhista de ouro ontem à noite nos jogos de vôlei, pelos jogos integrados da TV Record, jogos estudantis, né? Eles mandaram para o Esporte Total um vídeo do jogo em que o time do Senza derrotou o PH pelo placar, realmente eu não guardei, mas está aí os jogadores que receberam medalha de ouro, foram campeões do vôlei, né? Os jogadores lá estão formados ali, o Luan ali com a medalha de ouro, juntamente com o professor Rodrigo, que é o técnico deles, né? Abraço grande para o pessoal lá da equipe, lá está o professor Rodrigo, antigamente o lance do jogo lá, e a gente lembra que o Rodrigo, quando mais moço, você chamava ele de Renato Gaúcho, porque você se semelhava muito com o Renato Gaúcho. A corrente já está meio cabeça branca e evidentemente que já engordou um pouco, né? Abraço grande, parabéns Netão aí, Luan de Nelly de Almeida. Olha aí, gente, a federação continua fazendo jogos com participação de muitas equipes que não têm a menor condição de entrar numa competição dita de profissionais. Agora vai julgar a equipe do Búzios, que disputa a Série C, o time acusado de escalar dois atletas que sequer estavam inscritos no campeonato. Os dois jogadores atuaram pelo Itaperuna na primeira fase do campeonato, na primeira fase da competição, né? Agora veja você, naturalmente o dirigente achava, ah, eles participaram da primeira fase, estão inscritos no campeonato, não é assim. E para completar, o São José jogou a última partida no fim de semana com um uniforme emprestado por outra gremiação, sem ninguém no banco de reservas, e o goleiro reserva foi o atacante. Eles estão de brincadeira, essa federação. Não, é muito amadorismo, né? Convenhamos, é muito amadorismo. Uma coisa tem que ser levada a sério, mas ser levada a sério. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, jamais, né? A gente sabe aqui que é o Lali, como que funciona, infelizmente a verdade tem que ser dita, e muita gente tem preocupação em não dizer a verdade, mas que é realmente um cabide de emprego, que é um banquinho particular que se faz lá dentro. É por aí mesmo que a coisa funciona. Falta de profissionalismo total. Bom, nós vamos informar que, mais uma vez, confirmar que o time Vôlei Campos da Fundação Municipal de Esporte é finalista do campeonato estadual de vôlei de adultos esse ano, já que o Botafogo, né? O Botafogo se retirou do campeonato horas antes do embarque da delegação de campos para o jogo em general severiano, houve e veio a informação da Federação de Vôlei do Estado do Rio de Janeiro que o Botafogo se retirou do campeonato e que não vai disputar o campeonato brasileiro para o qual já estava classificado. Vai aparecer um outro clube, se não me engano, do Paraná, para disputar essa competição, né? Porque a competição é nível nacional. De forma que faz pena, faz pena ver um Botafogo numa situação dessa, né? E o campo vai disputar com o Sesc do Rio de Janeiro. É, a partir do momento que o carro-chefe do Botafogo é o futebol, e o futebol se encontra da forma que se encontra, você imagina os demais esportes, né? Quando, na verdade, o importante de qualquer clube, seja ele profissional ou não, é investir em base, é investir na garotada, é tirar essa meninada da rua, da droga e outras coisas mais para fazer justamente acompanhamento no esporte. Mas, infelizmente, eles não vêm por aí, entendeu? Só vêm parte financeira. Não é novidade nenhuma que o Botafogo tenha tomado essa atitude. Agora, é uma pena que também falta, né? Profissionalismo e seriedade também na coisa, né? Pois é, disse a alegação foi que... Aquela alegação que o Goitacás também apresentou para que os salários dos jogadores atrasassem, disse o mundo do Botafogo, havia promessa de uma parceria, né? De uma grande empresa que depois furou esse compromisso e que o time não tinha parceiros, nem tem condição financeira de bancar viagens e tudo mais. Lamentável. Bom, nós vamos dar uma notícia que eu realmente lamento muito ter que dar, mas é o falecimento de um ex-jogador do Goitacás. Foi um craque de bola, está compreendendo? Eu vou dizer a você, que é nosso assinante, o nome é Adilson Salles Guimarães, ele conhecido como Manenel. Manenel, faz isso. Ele ficava diariamente sentado ali na... ali naquele pelourinho, ali naquele... em frente à Caixa Econômica, gostava de cantarolar uns boleros, morava aqui na rua 21 de Abril, num apartamento, e filho de seu Licínio, jogava lá no... Seu Licínio era um dos veteranos, um time chamado Barão que tinha aqui em campo, só de ex-jogadores, jogava lá no campo do Ipiranga, né? E o Manenel foi... Nós temos uma foto do Manenel, depois nós vamos mostrar aí, craque de bola, né? Morreu aos 72 anos. O lamentável que me chocou realmente foi que na segunda-feira eu saí daqui da televisão, passei aqui, tem aquele edifício Brasiluzo onde ele morava lá em cima, e nós... passei, ele estava com o grupo conversando, dei um toque no ombro dele, ele olhou, sorriu, fez sinal pra mim assim, isso foi na segunda-feira. Eu estou sendo surpreendido aqui agora por essa notícia, porque o Manenel está ali todos os dias, todas as tardes, cantando, brincando, eu deixo muito, eu brinco muito com ele. Exatamente. Estou sendo surpreendido com essa notícia aqui agora, então eu não tinha conhecimento realmente... E terça-feira, no dia seguinte que eu estive com ele, ele faleceu, teve um infarto fulminante quando eu estava ali conversando com amigos, e foi sepultado ontem no cemitério do Caju, a toda a família, a gente... as nossas condolências, né? É isso aí. O Goitacás está anunciando, o presidente do Goitacás, dizendo que teve um encontro no Rio de Janeiro com o pessoal de uma... mostrou até fotos também, de uma empresa de marketing esportivo chamado G7 Football, que vai gerenciar, deve gerenciar e tal, o futebol do Goitacás, é especialista nisso, que vai, essa empresa aproxima o clube do torcedor, segundo ele, o D'Artagnan, 2020 será um novo ano para a equipe do Goitacás. Evidentemente que ele pretende continuar à frente da presidência, né? Tomara que isso realmente aconteça, que realmente seja de verdade, porque, assim, de aventureiros nós já estamos cheios aqui em campos, né? São muitos aventureiros que já vieram para cá, fazendo mil e uma promessas, mas realidade mesmo nenhuma. Então, na hora que o Goitacás agora realmente acerte isso, porque realmente é disso que a gente precisa. Pois é, rapaz, olha aí, o Cobreloa do Chile, eles têm aqui em campos, eles têm aqui em campos uma escola de futebol, né? Tem uma parceria aí, vocês estão vendo aí, lá no estádio Rodoval, Bastos Tavares do Municipal, uma garotada excelente, e vai haver um jogo, vai haver um jogo amanhã, entre o Cobreloa e o pessoal do Cobreloa com o Goitacás, o sub-23 do Goitacás, com o sub-20 do Cobreloa, lá no Arir de Oliveira e Sousa. O Cobreloa, ele é representado em campos pela Eveline, que já esteve aqui no programa, esposa do Vandinho, que joga do americano, e tem o Macula, que foi goleiro, e tem junto também, encarregado da formação, da formação de goleiros, o empresário Neto, ele está dando total apoio à escolinha do Cobreloa, que tem dois jogadores chilenos atuando aqui, já estiveram aqui no programa, bateram um papo aqui, inclusive com o intérprete, porque a gente arranha o portunhol, mas fica ruim realmente de a gente conversar num papo aqui no programa. Benilton, a gente vai torcer algo mais para o Flamengo? Vamos torcer o Flamengo, Flamengo desde pequenininho. Pequenininho, vamos botar fogo, evidentemente, enfrentando o Cruzeiro, um empate seria o melhor resultado. Tudo, tudo, tudo favorável ao Vasco. Exatamente. Gente, abraço a todos aí, obrigado pelo carinho da audiência, e amanhã a gente está de volta aqui. Tchau. 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 Tchau.